Antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria de te convidar para conhecer um robô de operações que trabalha configurado na Binance, Huobi e várias corretoras de criptomoedas, tem dado uma rentabilidade interessante, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí, será o segundo link que estará na descrição. E por enquanto, vamos ao vídeo. Mas em relação a mineração, engraçado, eles proibiram, né, colocaram... A NVIDIA foi, sei lá, que que é essa empresa, que tanta bagunça que é, né, eles primeiro falaram que ia proibir a mineração de criptomoedas porque eles queriam que as placas não ficassem tão caras assim para os gamers. Só que eles não baixaram o preço na hora que colocaram o bloqueio. Daí, depois, uns dias depois de ter colocado o bloqueio via software, nos drivers das placas, enfim, eles foram lá e sem querer lançaram uma atualização que tirava o próprio bloqueio deles mesmos. É, não sei. Eles lançaram uma atualização em cima para compensar o desbloqueio que eles fizeram. Foi, eu vi uma coisa, eu não vi muito a fundo, mas eu vi uma coisa assim. Inclusive, depois, outras empresas lançaram alguma coisa lá para tirar esse bloqueio. Não sei se foi a própria NVIDIA. Ontem, a NiceHash, né, que é uma das maiores mineradoras do mundo, pelo menos é a mais fácil, né, em questão de trabalho, é que você menos ganha, mas é mais fácil de trabalhar. Eles falaram, ó, a gente acabou de lançar uma atualização aqui que a gente consegue quebrar o bloqueio da NVIDIA, pode vir minerar com a gente, né. A minha 3090, pelo menos, ainda é das antigas e dá para minerar normal, dá para tirar, fazer dinheiro tranquilo com ela, né, mas muita gente hoje, né, já caiu do cavalo. Eu acho que o Marcos da B13, ele ia comprar 3,3090, porque ele trabalha com produção de vídeo, né, tem uma produtora, não sei o que, não sei o que. Ele foi lá, comprou, daí quando estava para já entregar, se não me engano, ele perguntou para o cara, dá para minerar? Daí o cara foi, 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 foi atrás da informação, daí chegou, ó, não, essas aí que você comprou não dá não. Pode cancelar isso aí, eu estava comprando para minerar e editar vídeo, né, então. Tá vendo, o só útil é agradável, não tem como, né, quem é do mercado de cripto só pensa em cripto, é incrível, em tudo que a gente faz, eu pelo menos sou assim, não sei se você é assim, Marcos. Não, em ganhar dinheiro também, né. Sim, não, obviamente, mas a gente está em cripto para ganhar dinheiro. Sim. Então, tudo que a gente vai fazer envolve cripto, eu penso em cripto, sabe, é comprar as coisas, é roupa, é tudo, tudo, tudo já penso em cripto.